ROLIN' THE PIPE, YEAH, ROLIN' THE PIPE, YEAH, AND I'LL BE ROLLIN' ALL THE PAPERS, AND I'LL BE ROLLIN' ALL THE PAPERS Nos confins do mundo, os meus vagabundos, no voeiro, no meu quarto escuro, a gente faz fumo, a ouvir papos No meu iTunes, a voz Five Moons, volto mais smooth Sou o único escolhido que consegue o braço puro, o gang é o mesmo, os suspeitos do costume Vou pegar aquilo que é nosso porque ninguém se assume, nós somos os vilões, não viemos salvar o mundo Cantei o hino nacional, tô subindo cada degrau Sou o negro mais estúpido que ouviste em Portugal Tô na street, tô no cao, a tentar aumentar o salto Puxa e niggas, manso ou alto? Esta merda é um assalto Muita dúvida e dilema Porque vive em Barca Arena Onde a lei do orienta Mane primeiro depois a boceta ROLIN' THE PIPE, YEAH 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 I don't care about the time It's always for twenty I'm high Same grinder for different type Grinding the blood into dust After that there is no choice Either go hard or you smoke This ain't the time to go home You ain't done nothing we spoke about Still I be putting in words Skipping the commies I'm working now My energy never observed The light at the end of the tunnel that's flashing now Stay motivated from stressing now I'm elevating they bring me down And here we're all part of for some Staying the same in a different style Don't deixa me entrar do freestyle Less a weed and I'm gonna smile Me deu tapa na cara, muito eu constal Tô bem offline, não atendo mobile Só quero em funk, eu sou tô online Se querem fuck, the bitches be lying Don't give a fuck, o nigga quer lines Sem Coca-Cola, sem Coca-Cola Papa, Mali, salto ou mola Like hola, 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 hola Papa, battle, net, freak Golo, golo, golo Estamos bowling, passa a bola Não é soccer, tu é sucker, motherfucker Queres as flores, as abelhas, tenho melo Tenho pólen And I'm rolling the pipe Yeah Rolling the pipe Yeah And I be rolling all the papers And I be rolling all the papers Rolling the pipe Yeah Rolling the pipe Yeah And I be rolling all the papers And I be rolling all the papers Yeah